Música O Jornal Repórter esteve acompanhando na manhã desta sexta-feira as eleições para a mesa diretora aqui da Câmara Legislativa de Fazenda Rio Grande. Se mantém no cargo o presidente Luiz Julinho do Pesque, como o primeiro vice-presidente o vereador Luiz Sarjão, segundo vice-presidente o irmão José Miranda, como o primeiro secretário se mantém o vereador Gilmar José Petri, e como o segundo secretário o vereador Paulo Cochinha. Nuno voto, Júlio César Ferreira de Lima Teodoro. Décimo voto, Júlio César Ferreira de Lima Teodoro. Décimo primeiro voto, Júlio César Ferreira de Lima Teodoro. Décimo segundo voto, Júlio César Ferreira de Lima Teodoro. O presidente reeleito Julinho do Pesque falou ao jornal que está feliz com o resultado e que pretende manter o trabalho, mas também fazer algumas mudanças. Julinho, qual é o sentimento de se manter no cargo? Está feliz? Ah, sem dúvida, é um sentimento de felicidade, né? Demonstra que a gente teve o trabalho reconhecido nesses dois anos pelos nossos pares, pelos vereadores, conduzindo a Câmara sempre de forma transparente, com muito diálogo, né? Então, fico muito feliz realmente de ser reconduzido ao cargo de presidente da Câmara. E pretende manter o trabalho? Vai mudar alguma coisa? Todo o planejamento, para ser bom, ele tem que ter mudanças. A gente tem que sempre mudar para melhorar, né? Procurar melhorar em todos os sentidos. Vamos também, alguns projetos para a Câmara, construção dos gabinetes, para os vereadores poderem estar atendendo a população de uma maneira melhor. Também vamos tentar fazer o possível para melhorar todas as questões da Câmara, não só na questão administrativa, deixar cada vez mais transparente, também para a nossa população fazer o possível para a transmissão da Câmara ser de uma qualidade melhor. Todos esses desafios do dia a dia e procurar melhorar a cada dia, né?